Fala aí, empreendedores! Beleza? Seguinte, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui que foi pedido por vocês e é sobre o cortes bilionários, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo com o cortes bilionários, por que eu não estou gravando mais vídeos sobre o cortes bilionários, será que o cortes bilionários foi desmonetizado de novo, será que... E aí? E aí? E aí? E aí? Tem várias perguntas aí pra gente responder nesse vídeo, então bora pra começar, só que de praxe, né? Stephanie está trabalhando, Stephanie está... Fazendo live! Poderosíssima Suerira, sigam ela na Twitch pra quem curte live de Valorante. É bom, ela é muito boa. Antes disso, também, mostrar o estúdio, como está ficando. Opa! Que chique, hein? Olha esse microfone aqui, ó. Xur. Xuri. Então vamos lá, vamos lá. Ó, está aqui na tela, cortes bilionários. Então, o que está acontecendo com o cortes bilionários? Primeira coisa, não sei se vocês lembram, mas eu fiz um vídeo sobre o boicote dos canais de cortes, né? Vai estar passando aí no card, depois vocês vão lá e dar uma olhada. Mas eu expliquei sobre algo que acontece no final de ano, principalmente com os canais de cortes. Claro que não é apenas com o canal de cortes que isso acontece, mas os canais perdem alcance. As pessoas deixam de assistir o YouTube. Eu, que sou uma pessoa que assiste bastante o YouTube, deixa de assistir o YouTube no final do ano. Não sei por quê. Tá, eu sei alguns porquês. Cara, você vai lá, você vai passar o Natal, você vai viajar, tem ano novo, você não quer ficar assistindo vídeo. Eu senti que Novel Crocs, que é um canal de games, não teve muito essa queda. Porque a galera é a maioria garotada, né? Que fica o dia inteiro assistindo vídeo no YouTube. Não tem muito o que fazer. Vai lá no Natal, em família, pega o celular, continua assistindo os vídeos que assiste diariamente. Só que no nosso caso do cortes bilionários, que é um público mais adulto, um público que gosta de conhecimento, que consome conhecimento, que compra cursos, é um público diferente, um público adulto. Então, a gente ainda está em baixa. Vamos ver se eu mostro aqui pra vocês como que estão as visualizações. Ó, os últimos vídeos que saíram aqui. 182 visualizações, 139, 787, 127, né? Essa, essa é a nossa média, né? Estamos seguindo nessa média. Vamos mostrar um analytics aqui. Aí, ó. Nos últimos 28 dias, a gente conseguiu 88 mil visualizações. Tempo de... é. Ainda continua dando uma graninha boa, porque o nicho do cortes bilionários é muito bom, né? É uma galera que consome mesmo. A gente até diminuiu a quantidade de vídeos que a gente está postando, ó. A gente estava postando 4, agora a gente está postando 2, né? Porque não está valendo muita pena postar, e pá, e não está tendo tanto podcast também. Mas a gente está nessa baixa. Aí, vamos voltar aqui nos últimos 90 dias. Olha aí, ó. Pra vocês terem uma noção do que aconteceu. Mas continua dando uma graninha. Eu também preciso mostrar outra coisa que eu fiz aqui pro canal. Mas eu já mostro, eu mostro no final do vídeo. Então, respondendo a pergunta da galera, continuamos postando vídeo lá no Cortes Bilionários. O canal Cortes Bilionários não é apenas um canal de corte. A gente ainda está postando cortes, né? Porque a gente tem outros projetos que estamos investindo mais o nosso tempo, né? O nosso dinheiro, principalmente. Pra quem está acompanhando aí o Bora Pra Prática, está ligado no que a gente está gastando dinheiro, que é isso aqui, né? É um estúdio de podcast que a gente está criando. Tem muita coisa pra fazer ainda, mas eu acredito que essa semana a gente já termina. Essa semana, hoje é dia 13, 13 de março. Até essa semana aí, vamos ver se a gente consegue terminar tudo. Mas assim, é um canal que é uma escola, cara. Eu sinto que o canal, mesmo em baixa, ele continua ajudando pessoas. As poucas pessoas que estão assistindo esses vídeos, que pra falar a real, não é tão pouco assim. Vocês viram que com 88 mil visualizações, a gente conseguiu quase 250 dólares. É uma grana, mano. É mais de mil reais. É legal. É uma coisa que eu vou continuar postando. Eu não vou parar de postar, porque eu sei que vai voltar, né? Vai voltar a pegar view. E principalmente se a gente mudar o conteúdo. Se a gente continuar postando corte e acrescentar mais coisas. A gente já fez um vídeo que foram, acho que, os sete segredos do Felipe Tito. Fizemos um do Shark Tank que... O que a gente faz? A gente faz um compilado. A gente pega os melhores cortes do Felipe Tito e coloca em um vídeo só. Continua sendo corte, só que é um compilado. E é muito legal, muito bom. Dá muito dinheiro também, né? Porque o tempo de vídeo, normalmente, é maior. E as pessoas assistem bastante. Ainda mais se for uma pessoa que o pessoal goste. Que, no nosso caso, a gente sabe que é o Felipe Tito, né? A gente até brinca aqui que ele é nosso sócio, ele nem sabe. Porque foi graças ao Felipe Tito que o canal Cortes Pinares explodiu. Os primeiros virais vieram dele e da Cris Arcangeli também, né? Porque a história que ela contou sobre as sócias lá dela, do Shark Tank, que fecharam com ela e depois pularam fora. Deu muito bom, deu muito bom aquilo. Até a própria sócia lá que pulou fora do barco da Cris Arcangeli comentou no vídeo e deu um puta bafafá. Foi muito foda. E esse vídeo toca quase um milhão de views. O Cortes Pinares também, ele é uma... Ele continua sendo uma fonte de tráfego. Eu continuo divulgando o Bora Pra Prática. Continuo divulgando o meu aulão junto na minha planilha de canal de corte. Com esse estúdio aqui, a gente pode produzir conteúdos novos para o Cortes Pinares. A gente pode fazer um podcast para o Cortes Pinares. A gente pode fazer eventos ao vivo para o Cortes Pinares. A gente pode chamar convidados para o Cortes Pinares. Pode fazer muita coisa, galera. Tem como fazer muita coisa com esse estúdio que a gente está investindo no nosso tempo. Então, os Cortes do Cortes Pinares é apenas uma vertente. Uma vertente. É isso. A gente tem uma escola. Uma escola com professores muito fodas, né? Que são as pessoas que aparecem nesses Cortes. Esse intuito, que é ensinar as pessoas, fazer as pessoas aprenderem coisas que mudam a vida delas para melhor. Tanto com desenvolvimento pessoal, tanto com finanças, tanto com empreendedorismo, tanto com insights. Coisa que a gente aprende aqui no Bora Pra Prática também. Só que aqui é na prática, né? Fico muito feliz também que vocês estão dando sugestão de vídeo. Continuem dando sugestões de vídeo aí nos comentários. Que eu estou lendo todos. Eu leio todos. Posso não responder todos, mas eu leio todos. Te garanto. E agora eu vou mostrar, né? O que eu tinha para mostrar. O que eu fiz aqui para o Cortes Milionários. Olha o Pernilong. Mano, eu vou matar esse puta. Comprei um negócio aqui, ó. Está quebrado. Mas vamos ver se funciona. Cadê esse puta? Olha lá. Peguei. Funciona. Está quebrado, não funciona. Eu fiz um Media Kit, né? Eu vou mostrar aqui mais ou menos como que é esse Media Kit. Para quem não sabe o que é o Media Kit. Quando empresas querem anunciar no seu canal, normalmente elas pedem o Media Kit. O que é o Media Kit? Você mostra os seus dados. Você mostra os analytics. Você mostra que outras views o seu canal está recebendo. Você mostra a galera que te segue. A idade. O gênero. Você mostra os seus canais de comunicação, né? Você mostra o seu Instagram, seu TikTok. Você mostra tudo. Aí você mostra os valores também, né? Quanto que você vai cobrar para aparecer em tantos vídeos. Por tanto tempo. Em tal plataforma. Eu vou mostrar aqui mais ou menos. Ficou legal. Eu gostei. Eu já mandei para duas pessoas. Quer dizer, uma empresa e uma pessoa. Essa empresa aí que... Vamos falar, foda-se. Que é a Insider, né? Que é a lá que vende roupas, né? Principalmente cueca, né? Com tecido diferente. E eu vou mostrar aqui para vocês o meu Media Kit. Fiz tudo no Photoshop. Quartos milionários. Quartos milionários na internet. O que é o Quartos milionários? Aí eu mostro os sócios. Nossa, tá muito foda isso aqui, velho. Você é louco. São os quatro sócios, né? Aí tem os conteúdos que nós temos. Que somos. Nossas redes. Faz os canais de Quartos milionários. Nosso alcance. Aí tem a data aqui. Tem que ficar fazendo essa alteração. A parte mais chata. Mas é só mudar o print. Já altera aqui certinho. Idade, gênero. Quis de sucesso. Aí eu mostro, tipo, o que a gente divulga no Quartos milionários, né? Que no caso já foi o aulão. Aí eu mostro o tanto de vendas que já teve. Estou mostrando aqui com vocês porque, ó, é top. Acompanha aqui o Bora Pra Prática. Está ligado com o conteúdo aqui, é top. Tem a questão do Bora Pra Prática, né? Que a gente começou a divulgar aqui dia 1º de agosto de 2021. E, mano, olha isso aqui. Isso daqui, né? Tem influência do Flow, né? Do anúncio do Flow. Para quem não sabe, eu anunciei no Flow Podcast. Do Flávio Augusto. Deu muito bom. Então, mas dá pra perceber nitidamente que graças à divulgação do Bora Pra Prática no Quartos milionários, teve um crescimento muito bom. Aqui também temos vendas de outros produtos. Aí a gente gosta de colocar principalmente a parte dos cliques, né? Porque a gente consegue bastante cliques. E os nossos planos que eu não vou mostrar, né? Só vou mostrar pra pessoas que realmente têm o perfil para anunciar no Quartos milionários, né? Eu não deixo qualquer empresa anunciar, qualquer pessoa anunciar. O produto tem que, tipo, tá limpinho ali, bonitinho. Pra gente realmente acertar, né? Não vou vender qualquer coisa. Meu público, ele é outro perno longo, velho. Mano, essa casa tem muito perno longo, velho. E como que faz pra anunciar? Você que tá querendo anunciar. Chama no Instagram. Eu, né? O Gabriel Dias, PPP. Tô fazendo mentoria também, se você quiser fazer mentoria comigo. É só me chamar lá e falar, ó, como funciona a mentoria. Mas se você quiser anunciar no Quartos milionários também, me chama lá. Aí eu vou te mandar um forms. E se você passar nesse forms, eu te passo mais informações. Agora tá barato? Tá barato porque o nosso alcance diminuiu bastante. Provavelmente quando voltar ao nosso alcance, o preço vai aumentar também. Morreu. Comprei três desse aqui. Três. Um pra cada pessoa. Um pra cada sócio. Já mata tudo. Mata todos os pernos longos aqui, porque tem muito perno longo. A gente bora lá de um matagal, velho. Mas então, é isso. Eu acho que eu respondi a pergunta. E se vocês ainda tiverem mais dúvidas sobre o Quartos milionários, manda aqui nos comentários, tá? Eu acredito que seja muito importante passar essa visão pra vocês aí. Pra quem tá querendo criar canal de corte. Tem muita gente que vem lá no meu Instagram e manda perguntas sobre canal de corte. Quase todo dia eu faço caixa de perguntas lá nos meus stories. Então, aproveita. Aproveita lá que é meio que uma mentoria rápida ali de 15 segundos que eu faço. Mas caso você queira algo mais parrudo, 30 minutos, 1 hora ou até 2 horas de mentoria, só falar lá no meu Instagram e já sabe, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Agradeço muito aí toda a galera que tá acompanhando o canal. Tá dando like, tá comentando, divulgando também. Tá curtindo o conteúdo. Porque isso é muito importante, cara. Muito importante mesmo. É bom saber que vocês estão curtindo o conteúdo. E cada vez vai vir mais conteúdo foda aqui pra vocês. Valeu pra todo mundo aí. Todos os empreendedores e todas as empreendedoras que estão ajudando aqui. ou bora pra prática crescer cada vez mais. Espero estar ajudando vocês também. E até a próxima. Falou!